Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para mais uma aula de personalizados. Nesse arquivo que eu vou deixar para vocês de brinde, todas as linhas retas tem que cortar e todas as linhas pontilhadas tem que vincar para depois dobrar. A CIDADE NO BRASIL 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 Beijinho para todos e até os próximos. Tchau!